Olá, pessoal! Trago pra vocês hoje um edredom feito de uma colcha de casal, uma colcha antiga que eu tinha, né? Ela tava nova, porque quase não usei ela, então, já temos o que eu tava querendo fazer, inclusive, eu já fiz uma aqui no canal. É dessa maneira, só que esse é bem grosso, é uma colcha que serve como uma coberta, né? Então, eu fiz o acabamento assim, como eu tô mostrando pra vocês, e vou mostrar como eu fiz, tá? Pra vocês terem uma base aí, quando quiser fazer uma colcha, às vezes tá lá guardada, se não usa, não gosta da cor, que era o meu caso, também não gostava muito da cor dela. Então, resolvi fazer um edredom. Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês passo a passo. Então, vamos lá, pessoal, olha só. Estendi minha colcha em cima do meu tecido, que é percal 100% algodão, tá? E vou recortar em volta, deixando mais ou menos 10 cm, porque ele pode ser de lugar escorrega, então, eu vou cortar duas vezes. E vou colocar um em cima do outro, né? Pra fazer um sanduíche. Então, eu já recortei, deixa eu mostrar pra vocês. Tá, já tá recortado. E fica dessa maneira. A outra parte de cima, eu vou cortar também do mesmo tamanho, né? Fazendo um sanduíche. Pra depois costurar, vou alfinetar também, né? Olha só. Eu já fiz o sanduíche, coloquei o de baixo, estendi aqui no chão, que é melhor do que na cama. Coloquei essa parte, a colcha, né? E joguei essa parte em cima aqui, tá? Fazendo um sanduíche. Agora, eu vou fazer uma matela C usando esse desenho aqui. Vocês estão vendo que tem uns riscos aqui? Então, eu vou usar até o final. Então, eu vou costurar em cima dos riscos, né? Do desenho do meu tecido. Pra juntar os dois, né? Pra formar o nosso edredom. Veja que a minha colcha, ela é daquela antiga, ela é bem grossa, ó. Bem fofinha. Então, vai ficar bem bom o meu edredom. Então, vamos lá? Vamos costurar agora. Então, pessoal, viu que eu mostrei de pertinho aqui, né? Que eu não fui até o final, mas pode ir também, se você quiser. Eu não fui até o final. E vou fazer as costuras bem devagarinho, seguindo aqui os desenhos, né? Como eu mostrei lá no chão, né? Então, eu vou fazendo isso sem pressa, com calma, tá? Como vocês estão vendo aí. Então, pessoal, já fiz as costuras, né? Vou levar lá na cama pra vocês verem como que ficou. Agora, é só colocar o viés. Então, pessoal, olha só que graça que ficou, né? As costuras, ficou bem fofo, né? Então, fiz juntas, né? Cortei tiras do tecido mesmo, de sete de largura. Aonde eu vou fazer o viés, tá? Nas laterais. Então, ficou bem cofradinho. Gostei bastante aqui, ó. Ele é um tecido liso, escorregadio. Então, ele meio que saiu, mas deu tudo certo, ó. Aí, aqui, eu vou colocar o viés. Vou fazer uma costurinha aqui, ó. E vou colocar o viés pra acabamento. Olha como deu diferença aqui. Eu tinha acertado nos tecidos. Mas, no final, ó, que deu bem certinho. Ainda bem que não ficou fora. Mas, porque é um tecido liso. Então, se acontecer isso com vocês, não se preocupe. Que é normal. Porque ele escorrega. Eu enchi de alfinete de segurança, mesmo assim. Escorregou, mas deu tudo certo. Com paciência, eu costurei. Então, agora, eu vou colocar o viés. Então, pessoal, eu tô costurando aqui o viés, né? Tô costurando ele aberto, tá? Depois, eu vou virar e vou dobrar, como se fosse uma vainha, e rebater. Então, é assim que eu tô fazendo. É mais fácil. Eu não tô mostrando tudo, porque é uma peça grande. E é difícil de manusear. E o meu tripé fica aqui na frente. E acaba batendo no tripé. Mas, é bem simples, ó. Vou costurando aqui. Até essa parte aqui, eu emendei, ó. Que não dava no tamanho. Fiz uma emenda aqui, não vai aparecer. Também, se aparecer, não tem problema. E assim, a gente vai costurando. Aí, eu vou virar a peça e vou rebater. Eu já costurei nas laterais. Agora, eu tô costurando aqui nas pontas, tá? E vai ficar bom demais. Aqui, nessa parte, eu vou cortar um pouquinho mais. Olha só. Corta um pouco mais. Pra mim, poder dobrar pra dentro aqui, ó. Pra fazer o acabamento. Se eu sobrar aqui, ó. Também tá sobrando. Eu recorto. Tiro fora. Tá? Porque agora, eu vou virar. E vou dobrar. Uma vez. Mais uma vez. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou virar aqui. Agora, aqui, eu dobro uma vez. Vamos fazer uma bainha, assim, ó. E costuro bem em cima aqui, ó. Tá? Vou fazer isso de fora a fora. Aí, eu terminei... O meu edredom. E fica ótimo o acabamento. Pronto, gente. Ficou assim, ó. A parte do viés do próprio tecido. Gostei bastante do resultado. Espero que vocês tenham gostado também. Né? Se tiver uma colcha velha, aí, dá pra reciclar. Fazer um edredom. E é isso aí, pessoal. Quem gostou, dá um joinha lá pra ajudar. Se inscreva aí no canal, quem não é inscrito. Quem já é inscrito, meu muito obrigado. Obrigada a todos vocês. E até o próximo vídeo. Bye, bye. E até o próximo vídeo.